Olá fãs de Wester, o que você espera de um bom faroeste? Talvez não é exatamente o que encontrará em Os Comancheiros, mas isso não quer dizer que você não deva assistir este clássico do velho oeste. Fato que pode ser comprovado por quem já assistiu. Se é o seu caso, diga aí nos comentários o que você achou deste Wester. Vamos lá, que temos algumas coisas bem legais para falar sobre este Wester. Fala aqui o Washington Lee, sou jornalista e criador do canal, aqui compartilho informações do dia a dia e resenha de filmes. Você gosta desse tipo de conteúdo? Inscreva-se e ative o sino. Só mais um pedido, deixa seu like sem mais delongas. Os Comancheiros é um faroeste de 1961, dirigido por Michel Kurtz. Um filme que tem John Wayne. A história se passa em 1843. Um capitão do Texas Rangers, Jack Kurter, personagem de John Wayne, captura um jogador que teve o azar de matar em um duelo o filho de um juiz. O capitão então encaminha o jogador para sua cidade e, durante a viagem, os dois se unem para acabar com os Comancheiros, brancos que vendem armas e bebidas para os índios. Na época, o Wester dos Estados Unidos não vivia sua melhor fase. Embora grandes atores ainda atuavam, ficam. Fica perceptível certa carência de ideias e a necessidade de novos talentos. Aqui, gostaria de mencionar que o papel de John Wayne, já veterano, foi de extrema importância para manter o gênero nas telonas. Os Comancheiros mostram um fato que ocorreu naquela época e que causou muito mal aos peles vermelhas, já que a bebida que era oferecida tinha péssima qualidade e as armas que geravam mais conflitos e mortes no Velho Oeste. Se você, assim como eu, gosta deste gênero, recomendo que assista Os Comancheiros. É um faroeste bem movimentado e divertido. Não esqueça de voltar aqui e dizer o que você achou desse Wester, tá? Queremos saber sua opinião. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até breve.